Vamos lá galera, ó, simbora pras novidades aí que saíram nessa manhã, tá? O jogo ainda, ele não atualizou aqui na Play Store, mano, tô de olho aqui na Play Store e ainda não atualizou, né? Hoje eu abri a live aí umas seis da manhã pra gente pegar algumas novidades da live. Acabou surgindo algumas coisas aí, moeda grátis, temos aí o Ribery grátis, Messi Showtime grátis e muito mais, né? Temos algumas informações aqui, ainda não saiu na Play Store, tá? Hoje, eu devo abrir a live umas dez, tá? No canal Barão das Live lá, segue lá pra gente falar com vocês sobre a atualização que vamos aí estar conversando com todos vocês aí, tá? Mano, deixa o like aí pra dar uma moral, muito obrigado a todos vocês, alcançamos cento e dezessete mil, tá? Se eu não conseguir falar tudo com você aqui nesse vídeo de hoje, na live a gente troca uma ideia e amanhã também a gente troca umas ideias aí, beleza? É o seguinte, galera, tem aqueles lances que vocês já sabem, né? Juiz, bandeirinha, chuva, neve, campo molhado, isso tudo aí vocês já sabem, tá? E agora chegou o novo tipo de ímpeto, dois ímpetos, né? Que eu já vinha falando com vocês há muito tempo, as cartas, como eu vinha falando com vocês há muito tempo, devem passar de cento e dez de overall. Barão, é maluquice? Aí já é outra conversa, tá? Mas tudo que a gente vinha conversando com vocês, a profecia se cumpriu. Então, pra aqueles haters aí, chupa, pra quem curte o trabalho, muito obrigado a todos vocês por essa moral e pela parceria que vocês sempre ajudam o canal aí, tá? Mano, campanha é oficial, beleza? Konami já oficializou essa campanha aí, vou falar com vocês dos dois ímpetos aí já já, tá? Então, nessa campanha vocês notem que teremos já o novo ímpeto, o novo Itolk, né? Oito vai ter no total, quatro jogadores em destaque no total, entre Bayern e Barcelona, provavelmente podendo tirar, acredito eu que também, o Sané e o Leva com ímpeto, tá? E quatrocentas e cinquenta moedas grátis, beleza? Essa é a campanha que vai chegar assim que o jogo abrir. Show de bola, mano? Então, temos moedas grátis aí pra vocês, temos aí jogadores sem destaque já grátis, temos o novo Itolk do ímpeto, temos Itolk de posição e Itolk de habilidade também, tá? Então, essa aí é uma das campanhas que vai chegar logo, logo aí, beleza? Então, temos aqui também o Messi grátis, tá? Já tá oficial aí esse Messi grátis também, esse nome aí em Xing Ling aí está escrito, se for agora Messi, você poderá pegar todos eles. Então, provavelmente esse Messi vem grátis, né? Com dois ímpetos, tá? O Messi Showtime. O Conome sempre dá Messi grátis aí, quem já acompanha há mais tempo, tá ligado aí. Tá, manos? Temos aqui também, galera, pra falar com vocês sobre o Riberi, beleza? Ao que tudo indica, tá? O Riberi vem no jogo diário, tá? Ao alcançar o desafio, agora uma chance de conseguir o Frank Riberi. Esse jogo diário aí, mano, pode ser que seja o Riberi, né? Na boxe, igual tiramos o... Ai, Jesus. O Costa Curta, entre outros aí que a gente acabou tirando, tá? Então, dois ímpetos. Já tem gente reclamando, nem chegou a cartinha. E a galera tá falando que o Riberi, mas que é ruim, é idoso, é não sei o quê. E, enfim, mano, deve chegar umas novas versões também do Riberi, que você pode gastar 15k e 10k, galera. Assim, fica até o critério, né? Eu, por mim, pode vir mais cartas grátis, tranquilinha, 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 que eu não vou reclamar nem um pouco, tá? E, além disso, manos, temos aqui o principal, o cargo-chefe, que vocês querem saber, ou a grande maioria quer saber aí, tá? Deixou só separar aqui a imagem pra ela ficar filé, pra vocês entenderem aí melhor, que é os dois ímpetos, galera. Tá? Vou jogar na tela pra vocês aqui, ó. Como vai funcionar os dois ímpetos, tá? Lembra que eu falei que na campanha vai chegar os e-talks? Pra vocês aí. Então, além da campanha, deve chegar no passo de partida, acredito eu, e em novos eventos também futuros, tá? É o seguinte, mano. Um e-talk desse, você consegue um burst aleatório, tá? Eu separei aqui do Neymar, mano, vamos partir do princípio que vai ser da mesma forma que é hoje, tá, mano? Então, hoje, por exemplo, se você quisesse colocar esse burst do Neymar no bruxo, tá? O burst do Neymar, aqui, ó, vou tirar pra vocês verem, tá? Ele aumenta drible, condução, velocidade e equilíbrio, tá? Então, você poderia usar esse burst do Neymar, né, e colocar no jogador que você quiser, tá? Hoje, os burst de jogadores aumenta em quatro habilidades diferentes, como vocês podem ver, tá, mano? Quer dizer que vai acontecer isso? Aí, só quando o jogo abrir, mano. Por quê? Porque pode ser que esse burst, ele seja igual o burst do técnico e aumenta só um atributo ali do jogador, que seria maluquice, né, mano? Se o técnico já faz isso. Mas, enfim, temos que esperar, aguardar pro jogo abrir minha pra gente ter certeza. Mas, a princípio, o burst, ele aumenta quatro atributos na ficha ali, diferentes, né? Do Neymar, como eu mostrei pra vocês, tenho a aceleração, que é a aceleração, talento ofensivo e equilíbrio, e mais um lá que eu não lembro agora, enfim, tá? E se você usar cem toques desse, você juntar, você pode escolher o burst que você quiser, tá? Então, um toque desse, né, vai ser um burst aleatório, qualquer um, tá? E cem burst, você juntando cem burst desse, você vai escolher o burst que você quiser colocar na sua carta, tá? E com isso, como eu sempre vinha falando com vocês, obviamente, os overais vão ficar muito maior, com toda certeza absoluta. Isso aí é certo que vai acontecer, né? Do burst ficar muito mais, as cartas com a coverais muito mais, maior do que venha a acontecer. Tá, galera? Beleza, galera? Então, manos, temos aí essas cartas pra chegar, né? E tem o Ronaldinho, que eu não falei do Ronaldinho, por quê? Eu acredito que o Ronaldinho seja, claro, que vai vir em PECS, né? PECS normal, né? Essa versão do Ronaldinho, a versão que eu vinha falando muito com vocês, que ia vir pelo Barça, seria a mais braba. E chegou! Galera, não atualizou, tá? O jogo ainda, então não conseguimos saber se temos, mas... Óbvio que vai ter, né? Mas não consegui trazer pra vocês no vídeo de hoje, tá? Deixa eu ver aqui se atualizou aqui. Se atualizar, eu já tento trazer mais informações aqui no vídeo. É, realmente não atualizou, tá? Agora aqui no Brasil é meio-dia, obviamente. E óbvio que no Japão agora são meia-noite, mano. Então hoje, lá por umas 10, 11 da noite, deve sair mais informações. Eu trago pra vocês. Vocês, a princípio, tem moeda grátis, tem jogadores grátis, tem campanha, tem campanha do Palmeiras também, tá? E vamos mantendo vocês muito bem informados durante o dia aí, pra quem tá ligadão aqui no canal sempre, tá? Gameplay, Master Liga, controle. Nada disso foi nos informado. É aí que mora o perigo, né, mano? O jogo continuar naquela rotina ali, né? De cartas, dois eventos, cartas, dois eventos e não ter o que fazer no jogo. Vamos esperar que não e que a Konami realmente ajude aí a gente a hypar esse jogo, porque realmente tá complicado, tá? Então hoje, 10 horas, 11 horas, provavelmente eu estarei lá no canal Barão das Lives. Segue lá pra vocês não perderem nada e dar aquela moral, apoiar sempre. Vai sair os novos jogadores, vou estar comentando com vocês aí. Se tiver novos modos, vamos falar com você também. Vamos torcer, mano, que a Konami realmente não estrague o hype do game. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, deixa o like e se inscreve pra compartilhar. Se inscreve e compartilhe, na verdade. É o sono da galera, desculpem. Pra dar aquela morazona, mais tarde tomo com vocês mais uma vez. Muito obrigado a todos, aquele abraço. Comenta o que você achou, hein? Até o próximo vídeo. Valeu! Fui, mano!